E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim, e o vídeo de hoje é para falar mais uma vez sobre vazamentos de Destiny. Pois é, se você acompanha o canal faz tempo, ou se você simplesmente acompanha Destiny faz tempo, você sabe sobre o fato de que tivemos vazamentos que acertaram, eu diria, 90% de tudo o que aconteceu em A Bruxa Rainha, incluindo coisas que pareciam inimagináveis na época, como a ideia de Guardiões da Colmeia e tal. O vazamento dessa época que acertou tudo foi de alguém que, por algum motivo, assistiu reuniões da Band no Zoom. Devido a Covid e tudo mais, a Band estava fazendo muita reunião no Zoom, e essa pessoa conseguiu assistir e anotou tudo o que ele escutava. Esse novo vazamento que eu vou falar agora, eu não faço ideia de quem é a fonte, mas ele foi escrito no mesmo estilo que o vazamento anterior. E o vazamento anterior praticamente provou que, de fato, ele sabia tudo o que ele estava falando. E esse vazamento novo é escrito no mesmo estilo, o que significa que pode ser da mesma fonte, ou significa que é só alguém imitando o vazamento anterior para passar mais credibilidade a esse aqui. Bem, eu vou falar sobre esse vazamento, mas antes eu queria falar sobre um outro vazamento. E esse é um segredo, hein? Então não conta pra ninguém, mas você sabia que a Green Man Game está com uma baita promoção chamada Março Louco? Pois é, não conta pra ninguém, mas eu ouvi dizer que a Green Man Game é uma revendedora de chaves da Steam e também de outras plataformas, e que eles estão com essa baita promoção onde todo dia, todo dia, até o final de Março, tem jogos diferentes com os descontos absurdos. Os jogos em descontos todos os dias são surpresas, mas nesses últimos dias teve jogos como Resident Evil Village, God of War, Nier Automata e muitos outros jogos com descontos enormes. 20%, 40%, 50% ou até mais. E além dos descontos especiais, se você comprar algum jogo nessa promoção, você ganha 10% de desconto pra sua próxima compra. Isso vazou. Se você se interessar por algum jogo, você pode usar o meu link que vai estar na descrição desse vídeo e no comentário fixado pra ir até o site. E lá tem mais informações. E agora, a Green Man Game não quer que eu te conte isso, mas eu tenho aqui um vazamento mostrando todos os jogos que estarão em promoção nos próximos dias. E eu vou falar um por um agora, começando com... Bem, vocês devem ter escutado agora uma gravação que eu fiz posteriormente, espero que tenha dado tudo certo com ela, mas agora vamos falar sobre o vazamento de Destiny mesmo. Só pra repetir, eu não posso afirmar a veracidade desse vazamento, eu não sei se ele é da mesma fonte que o anterior, eu só sei que o formato está bem semelhante. Mas isso não quer dizer nada. Vamos lá. O vazamento revela tudo sobre as próximas temporadas do jogo. E eu vou falar o que foi revelado temporada por temporada. Começando com a 17ª temporada, chamada de A Temporada do Lorde, ou do Senhor. O vazamento começa com uma lista de armas que teremos na temporada 17. Não é nada tão interessante assim, tem coisas como lança-granada de munição especial solar, um novo fuzil de fusão de Stase, nada especial aqui. O que é mais interessante aqui, ele fala que na próxima temporada, o Corvo vai ser o vendedor da bandeira de ferro, e não mais o Saladino. E isso bate com o que aconteceu na história semana passada, porém, esse vazamento surgiu na internet na quarta-feira, um dia depois da cena com o Saladino no Corvo e a Keitel. Então, isso não confirma nada. Se esse vazamento tivesse saído, quem sabe, na segunda-feira passada, isso daria mais credibilidade a ele. Mas ele saiu um dia depois da cena. Ele disse também que o Corvo, o novo vendedor da bandeira de ferro, vai funcionar de forma semelhante a como o derivante está funcionando agora. Teremos também um novo título chamado Senhor do Ferro para conseguirmos nessa temporada. E sobre a história da temporada, ele diz que as Terras Pestíferas, a expansão do Cosmódromo do Destiny 1, vão voltar ao jogo. E a ideia é que, sem o Saladino vigiando o Templo de Ferro, decaídos com a Siva, o que restou desses decaídos, vão tentar retomar as Terras Pestíferas. E aparentemente a Anna Bray e o Rasputin serão parte da história. E no final da temporada, o Rasputin será remontado. Enquanto isso, o Corvo vai se tornar o novo vigia do Templo de Ferro. O que faz muito sentido porque parece uma punição e ao mesmo tempo uma prova de confiança a ele, dois em um. É bem a cara de algo que o Saladino faria. A nova atividade da temporada será para seis jogadores e ela se passará no Templo de Ferro. Ainda haverá uma dungeon na temporada. E essa parte é uma das coisas que me faz ter um pé atrás quanto a esse vazamento. Porque o vazamento diz que a dungeon será sobre descobrirmos uma mente bélica antiga da Era Dourada. E por mais que a lore do Destiny 1 falasse que existiam diversas mentes bélicas, no Destiny 2 a Band fez um retcon nisso e diz que só existe o Rasputin. Será que a Band vai mudar a lore de novo para dizer que não existiam sim outras mentes bélicas? Eu acho isso estranho. Enfim, essa dungeon supostamente seria contra Decaídos usando a Siva. E nessa 17ª temporada nós ainda ganharíamos o Solar 3.0. E os efeitos solares serão queimar, explodir, curar, empoderar e radiar. Bem, os efeitos são meio óbvios para quem já jogou Destiny, exceto radiar. De acordo com ele, radiar faz o seguinte. Cura o usuário e os aliados próximos aos poucos durante o tempo. Aumenta a recarga de arma de quem está próximo. E aumenta a taxa de recarga do super de quem está próximo. E do usuário também, é claro. Nesse vazamento ele diz várias mudanças em cada uma das classes solar 3.0. Mas a maioria das mudanças não parecem tão grandes assim. Então eu vou pular isso e vou passar para o que interessa. Que é o fato de que eles não vão mudar a vácuo 3.0 na próxima temporada e eles estão considerando nerfar a Galahorn. E também vai ter um novo mapa de PvP chamado Symposium. E esse mapa será no Mundo Trono da Sabatun. E o exótico da temporada será um fuzil de batedor de Siva. E isso é tudo para a 17ª temporada. Então vamos ver o que ele vazou sobre a 18ª temporada. Que por acaso, de acordo com ele, se chama Temporada das Mentiras. Tem bem menos sobre essa temporada. Basicamente ele diz que o plano era trazer a Ira da Máquina de volta, como a Hyde, visto que eles trouxeram as Terras Pestíferas de volta. Mas por causa de um problema técnico com a Hyde, eles trarão a queda do Rei de volta nessa temporada. A temporada será sobre São XIV e Mitrax usando o corpo de Cúria para reconstruir os eventos que levariam Sabatun ao poder. Seja lá o que isso significa. Reconstruir o que aconteceu no fundamento, talvez? Parece que no final da temporada, o fantasma de Sabatun vai tentar reviver ela, mas o corvo mata o fantasma dela antes dele conseguir. Então, assim, de acordo com esse vazamento, meio que o corvo é o novo protagonista da história, né? Eu gosto do corvo, mas, né, Band? Manera um pouco com ele. Sobre o Arco 3.0, de acordo com ele, o arco terá Desorientar, Eletrificar, Corrente, Refletir, e Rapidez. E é isso. Sobre a 18ª temporada, vamos falar sobre a 19ª temporada. De acordo com o vazamento, ela se chamará de Temporada da Profecia. Nela, o Leviatã, Mercúrio, Ayo e Titã voltam ao Sistema Solar. Mas eles só voltam para a história. Você não vai poder entrar nos planetas. Exceto pelo Leviatã, visto que a primeira missão da temporada se passará dentro do Leviatã e parece que o Leviatã vai ser importante para a temporada inteira. A temporada seria sobre o Kalos nos ajudando a lidar com a Testemunha. Mas no final da temporada, a Testemunha mataria o Kalos por ter traído ele. Além disso, a temporada terminará com mais um evento ao vivo. Nesse evento, as pirâmides chegarão ao céu da terra e bombardearão o viajante. Teremos também uma nova dungeon nessa temporada, a dungeon chamada Tiaro Escuro. Essa dungeon será dentro do Mundo Trono da Sabatun. e no caso, visto que o fantasma da Sabatun morreu, isso significa que a Sabatun morreu para sempre. E por isso, o Mundo Trono dela está entrando em colapso. E a dungeon seria sobre o Guardião tentando estabilizar o Mundo Trono dela. E por último, esse vazamento revela o que aconteceria na próxima expansão do jogo. A Queda da Luz, Lightfall, ou seja lá qual tradução horrível nós ganharemos aqui. A ideia é lançar a expansão em fevereiro do ano que vem, e o plano é que ela tenha uma campanha maior que a de Bruxa Rainha, pelo menos com duas missões a mais. E a ideia da campanha é ser semelhante à campanha original de Destiny 2, onde nós precisamos ir de planeta em planeta antes de retornarmos para a Terra para salvarmos o Viajante, que foi capturado pela testemunha. A raid dessa campanha seria dentro do Viajante, o que é engraçado porque esse vazamento de que a gente vai ter uma raid dentro do Viajante existe há vários anos, e ninguém nunca acertou esse vazamento até agora. Vai ver que dessa vez vai acontecer mesmo, não sei. Além disso, a ZME e Nesso sairão do jogo com essa expansão, mas é curioso que ele não diz qual será o novo planeta que virá com a expansão. E a Band já tinha prometido que as próximas três expansões todas teriam uma nova localização, e que a localização seria sempre inédita, nunca reprisada. E esse vazamento não fala nada sobre qual vai ser essa nova localização. Agora, a última coisa. O Joe Blackburn quer que tenhamos um sistema de matchmaking para raids e dungeons na próxima expansão. O que eu sei que é também o que muitos jogadores querem, mas a Band nunca fez isso até agora. E honestamente, para a raid, eu até concordo que nunca tenha sido feito porque simplesmente vai ser um desastre você tentar jogar raid com pessoas aleatórias. É impossível. A menos que você conheça cinco pessoas que estão com boa vontade, vai todo mundo se conectar, falar pelo Discord, todo mundo sabe o que está fazendo. Nesse caso, é até possível, mas em 99% dos casos vai ser um desastre. Mas não custa nada ter isso como opção. É uma opção que você vai se estressar, mas vai ser uma opção. Agora, isso para raids, porque para dungeons, eu acho que matchmaking para dungeons funcionaria. É uma ótima ideia se a Band estiver fazendo isso de fato. Eu tenho feito várias dungeons em Lost Ark através de matchmaking e elas são mais ou menos na mesma complexidade que as de Destiny e dá para fazer pelo matchmaking. Às vezes um time complica, mas no geral dá para fazer de boa. Mas isso é tudo sobre o vazamento. Algumas curiosidades sobre esse vazamento é o seguinte. Como eu falei, eles não falaram qual será o novo planeta da próxima expansão e nem sobre a próxima subclasse que tecnicamente estaria na próxima expansão. O que é estranho porque essas certamente são as duas mais importantes informações sobre a expansão do ano que vem. Como é que ele sabe que vai ter duas missões a mais na expansão, mas ele não sabe onde a campanha vai se passar e nem qual vai ser a nova subclasse, se é que vai ter uma? Tirando isso, eu acho que não tem nada muito absurdo aqui nesse vazamento. Tudo é bastante acreditável, por assim dizer. O que não significa que seja verdade. Com certeza parece mais verdade do que da última vez que o vazamento dizia que a colmeia teria luz, né? E mesmo assim, a colmeia teve luz. Agora tem uma questão. Teve um outro vazador de Destiny que disse hoje, e hoje, tipo, na madrugada de terça quando eu estou gravando esse vídeo, ele disse que a 18ª temporada de Destiny teria pirataria como tema. E de acordo com esse vazamento aqui, a 18ª temporada seria a temporada da mentira sobre o corpo de Kúria, São XIV e Mitrax. Ou seja, nada de pirataria. Então tem dois vazadores dando duas informações conflitantes. E um desses dois com certeza está errado. Ou os dois estão errados, não sei. Mas, no geral, esses vazamentos são divertidos por isso. A gente nunca sabe o que é real ou não, mas é legal especular. E é legal ver os comentários de vocês nos meus vídeos antigos sobre vazamento, comentando o que aconteceu, o que não aconteceu, o que vocês pensaram na época que vocês viram vazamento, comparado com o que vocês pensam agora, que ele se mostrou real ou fake. Eu leio, de fato, todos os comentários novos que vocês postam nos vídeos antigos de vazamento são divertidos. Então, eu mal posso esperar para ver os seus comentários nesse vídeo aqui daqui a três meses, quando a temporada 17 for revelada e tudo o que eu falei aqui estiver completamente certo ou completamente errado. E o legal é, se o que eu falei aqui sobre a 17ª temporada se mostrar real, significa que nós podemos esperar um matchmaking para raids e dungeons no ano que vem, né? Afinal, se ele acertou o começo, ele deve ter acertado tudo. E aí, você acha isso interessante? O que mais você gostaria que fosse real desse vazamento que eu acabei de falar? Vamos conversar sobre isso tudo nos comentários. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto